Música Aê, trapinha, Lilo comércio, então levanta sua mão, levanta sua mão, levanta a mão, levanta a mão Não deixa a mão abaixada não, se você deixar a mão abaixada Eu sei que você briga com seu parceiro por causa do último gole de refri, mano Já levanta a mão, já levanta a mão E a maldade vem do homem que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E a maldade da mulher que não deixou nada faltar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viver o ou! Oh! 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 Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! E celeste, caralho! Celeste, caralho! Oh! 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 É, a bondade era até da minha mãe Nordestina foda que me ensinou a ser cabada peste Por isso que eu vim rimar, represento o Nordeste E pra lá hoje eu vou levar o primeiro título da Leste Porque eu faço rap sempre com disciplina Com flow de Lampião, com a Maria Bonita Mas quando eu faço rima sempre tenho minha doutrina Vai lembrar de Lampião, mas não esquece da Lamparina Vinte pernas, puta, sou da terra do cangaço Descobri que na vida eu não tenho peito de aço Mas o mundo não vai cortar minhas asas Hoje tem sete anos que eu não voltei pra minha casa Eu tô aqui em São Paulo, nessa selva de pedra Fazendo MC pra cunar frente e ter minhas pernas Por isso que eu faço isso, vou ser só menino E hoje eu vou honrar cada passo do meu destino Eu também honro cada passo quando eu quero as suas pernas Eu já tenho uma minha que eu saí da minha caverna E você não entendeu e nunca percebeu Meu consultor do IBGE conhece mais ruas do que eu Conheço o IBGE, eu conheço o Sur Que o pessoal tá na fila e pede bênção pra Jesus Porque eu não consigo um atendimento, entende? Só que meu atendimento é o rap que causa essa mente Não causa minha mente, não causou nada Que cê só gaguejou, não respondeu na improvisada É claro que com certeza não saiu ileso Cê gaguejou porque cê me respeita ou cê tem medo? Leandro 2 e te considero um MC Porque eu não sei o que cê tá fazendo aqui Faz sua caminhada, eu respondo e sigo na linha Valei tá sua caminhada porque cê fala da minha Com certeza eu não falei nada da sua caminhada Porque com certeza a sua rima já foi bem forjada O que eu tô fazendo aqui porque eu sou cristalheiro Representa o Paraíba, trago um estado inteiro Eu represento o Brasil Pra todas as pessoas, a bomba sem o pavio Por isso eu continuo, me entendi que esse é o jogo Que forjar o quê? Eu sou forjada a ferro e a fogo Vem, vem, vem Vem, vem E vem Rivas em 3, 2, 1 Rivas Me sinto um ferreiro já que eu forjo uma espada Minha espada ela não é física porque é minha palavra Ela é macabra e eu me sinto um oráculo Cê é um povo, eu corto todo seu sintáculo Faz entender que nesse mar cê vai perder Você tentou navegar e não vai conseguir ver O horizonte avante, você perde o sol Você é peixe pequeno, é fácil de eu pôr no anzol Não vai pôr no anzol, cê só fez com ilusão Contando história de pescador, achando que ia ser campeão É claro que eu faço o fim, cultura pra interagir Por isso que quando eu rimo, não é pra te diminuir Ela falou até de espada, mas rimou com estupidez Mas rap é meu tesouro, eu me sinto zoro E espada eu já tenho 3 E com certeza cê vai rimar Falou que eu não vou navegar no beat Mas eu sou tipo Luffy, eu sou a porta pro teu one piece Na verdade não, parceiro, cê tá mentindo perante a plateia Você é um Luffy, cê campeão a fruta Por isso a batalha sem chique ideia Então você tá todo errado, você não entendeu? Realmente, vai tomar no cu Cê não passou nem do primeiro arco do West Blue Eu já passei, eu já vi Quando o Luffy até matou o Kaido Já tô no episódio 1173 É merda o que cê falou É claro que eu sou um Luffy, eu vou esticar Por isso que agora eu te mato Eu prefiro esticar a minha perna do que esticar uma rinha no meu prato Você percebeu que ele deu uma explicação aqui por perto Só que você tá se explicando demais pra quem tá falando que tá certo Então, parceiro, cê tá no episódio 1000 sei lá em quanto? Haha, eu vou te ler de trás pra frente Vira uma vez se você é um mangá É claro que eu vou até um mangá Com certeza pode crer Eu sou até um mangá Que você com certeza vai ler É um mangá de uma história foda E olha só, quem diria aí E no final da história tem lá o Nilo na leste matando a Maria O que é que é da minha flora, sem dar ainda tô respirando Sinceramente eu nem me importo porque eu tô rimando e eles tô gritando A minha caminhada não tira a vida Minha vida tá nessa batida E todas as vezes que eu tô na chegada É o lembro do porquê que eu entrei na corrida Você entrou até na corrida E quer chegar na linha de chegada Só que gaguejou e foi pra podente Então você só queimou a largada E quanto é certeza eu rimo Fiz arte e isso é um esboço Você é uma rima que rima foda Mas hoje cê foi e parou o meu gosto Aí, vamos lá, hein Por ordem de rima, na verdade não Jurados Três, dois, um Terceiro lado No máximo do respeito Quem que vai puxar o grito? É você, parceiro Então vem aqui, por favor Tchubaki Aí, no máximo do respeito Já vai levantando a sua mão Já vai levantando a mão Levanta a mão Levanta a mão Antes disso Tem o pessoalzinho aqui do lado, mano A gente tá com problema nas caixas Mas tá pedindo aí Se vocês puderem centralizar mais pra cá O som que tá indo direto pra cá Ele não tá parando O que tá parando é o que tá apontado pra vocês, certo? Então, mano Venham aqui pra frente, certo? Pra acompanhar a batalha E quem quer terceiro round Cabuloso, cremoso, crocante Grita o quê? Levanta a mão lá em cima, mano O Goku tá lutando com o Freeza Ali, ó Vem taqueirão, certo? E aí, Didiado E aí, vamos passar a energia E aí, boa noite, matéria da Leste Boa noite Boa noite pra geral Menos pro japonês Pra gente manhã, certo? Levanta a mão Que não é assalto Não é enquadro, mano Eu vou aí Eu tô falando, hein? Ah, 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 ah Só tá porra Meu carro acabou o freio Eu não sei se vai bater Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se acabou o freio Então não tem como freiar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem o World 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 Eu começo até fazer o free Nesse beat que eu sei que é do Dr. Dre Por isso que eu vou causar também o seu velório No beat com o Snoop Dogg Tente no próximo episódio Pra ver se você consegue quando eu trago referência Por isso que agora eu vou te conduzir Porque com certeza eu faço o free No beat eu me sinto até Tupac Que todos os olhos saem Referências no P-Dog Certeza mas eu sou único igual ele Vou fazer um filme pra divulgar minha música Pra se entender mas não passa nessa TV Porque o que eles querem ver Eles não querem ler Não quero ouvir Quantos olhos que tô te olhando Seu dor que todri Isso eu tô observando Mas hoje no free Pra mim você só tá marcando Eu sou o Docs MC Sua garganta eu tô cortando Você nunca tá cortando Olha que alvoroço Corta minha cabeça Sai poesia do meu pescoço Por isso que eu te mandei direto pro trauma Tu pode até me matar Mas eu tiro o rap da minha alma Você me mandou com trauma Certeza se ele é uma pula Do remédio do meu trauma É de onde eu arranco a cura Por isso você tá perdido Entende? Esse é o Dharma E hoje a Maria pode apelidar de karma De karma não Tá mas é pra Dharma Por isso que o microtone na minha mão Que é uma arma Não é Dharma Não é Karma Porque eu sou o Zika Eu sou o Dharma Pode me chamar Monika Dharma é propósito de vida E cê não entendeu Por isso que a minha resposta Você não respondeu Cê não entendeu parceiro Que esse é o fim Mas o seu Dharma Ainda é pouco pra mim Não é pouco pra você Então já vai se fuder É muito pra minha mãe E ela vai compreender Pra você é pouco E pra ela já é muito Por isso que eu te matei E não importa Esse é o intuito Mas sua mãe não tá rimando Então rime por você Porque ela não vai vir aqui Pra poder defender Sinceramente Honra o que cê faz na trinta Mande rima de verdade E orgulhe sua família Vem nos que vem Jurado Vocês tem o veredito? Tá fazendo a conta aqui Tem o veredito? Vamos lá então Jurados em 17 3, 2, 1 Maria Para a próxima fase Pô pode dar um salve Não Ei família Satisfação Tá ligado É eu e meu mano Broken ali Que rimou também A gente é lá da Paraíba Tá ligado A gente tá aqui em São Paulo Fazendo o corre Na correria Daqui a gente já vai puxar Pro Santa Cruz Pra rimar lá também Tá ligado Que é a correria Então quem quiser acompanhar O trampo de nós aí Segue lá no Instagram Nilo083 Que eu dediquei lá no meu estado Muito obrigado aí A oportunidade também Batalha da Leste Tamo junto Valeu